Salve, salve rapaziada, bom dia, como é que vocês estão? Tudo beleza, tudo tranquilo? Chegando esse vídeo, já sabe galera, dá aquela forcinha, se inscreve no canal, tô meio sumido aí, mas não é por nada não, é a do tempo aqui, tá chuva no inverno, mas a moto fica muito tempo parada, então ajuda aí, fortalece nós aí, ajuda aí, saindo de casa, vai pra trabalhar, sabadão, vocês vão ficar ouvindo acho que um pouco do baile do vento aí, porque a viseira embaça muito, o inverno tem que vender, se eu comprar uma viseira que não embaça, uma película, se tem algum truquezinho, tem que ver o que eu vou fazer ainda E hoje galera, saindo pra trabalhar, vocês estão vendo que também tá, a luva vai grossa, a blusona, eu já me equipei pro inverno aqui, pode dizer Hoje tá 4 graus, com sensação térmica de 1 grau E tô usando a moto do mesmo jeito, a única coisa que como aqui no inverno chove muito, antes parece que não chovia tanto quando mora aqui outra vez Ou eu não reparei, mas agora chove demais, demais da conta Uma semana chove 3, 4 dias, então poucos dias eu consigo trabalhar com a moto E aí tem dia que eu tô trabalhando fora de Madrid, e como as vezes amanhece com sol e chove, é tarde Eu vou trabalhar de carro quando eu tô fora de Madrid, não tô indo com a moto Pra poder não tomar chuva, porque tá uma chuva no inverno, ai, é foda, ainda que você tenha capa de chuva, moço O bagulho gela Ai, eu tô saindo pra trabalhar agora, analisando o entupido por causa do inverno, vai variar E aí, eu queria falar um pouco desse vídeo, galera Vamos tá saindo, sei, usar a moto no inverno aqui Uma coisa que eu pensava que seria meio complicado Realmente é complicado, mas na verdade não é por causa do frio É por causa da chuva A chuva incomoda bastante aqui Como chove muito, muitas vezes, em pouca quantidade Às vezes, você tá o dia inteiro de boa, quando chega na Airwater do serviço, chove Pra ajudar E... então isso aí se incomoda Atrapalha um pouco, vou te dizer, sabe Mas questão do inverno, ó Por exemplo, hoje eu tô usando uma calça jeans Por cima da calça jeans eu tô usando um moletom Que é pra deixar a calça gelar Aí a calça não gela e não fica tão desconfortável Esse moletom, acho que eu paguei... acho não, eu paguei 7 euros nesse moletom Só pra vocês terem noção Então... coloquei o moletom por cima na calça, 7 euros, acabou Aí eu tô usando em cima Uma... aí uma bota Não sei se vai lá pra vocês verem Que eu paguei 25 euros E... Mas vou não, uma blusa boa que eu encontrei na loja... aqui eu não vou lembrar... Lefts... não lembro se é no Brasil E eu paguei 30 euros nessa blusa Ela é forrada, é uma blusa bem... bem quente Na verdade, falar pra vocês se... se eu não for andar de moto Se eu for sair no frio normal, digamos assim... de carro... ou até mesmo pegar ônibus, metro, metro, essas coisas... só ela é suficiente... não precisa nem pôr outra blusa... e essa luva eu comprei na Decathlon... que acho que tem no Brasil também... acho que não... tem no Brasil... acho que é meio carinha aí... paguei 15 euros acho que foi... e ela já é uma luva forrada e impermeável... ou seja... quando eu tomo chuva a mão não molha... então ela é impermeável por... parece que meia hora ou uma hora... Ela aguentando a chuva... depois ela acaba molhando... então pronto... já montei meu kit de inverno... gastei praticamente 50 euros... não deu mais... porque a bota deu... 70 euros tudo... só que já fiquei tranquilo... com esse kitzinho de inverno aqui... eu já ando de boa no inverno aqui... não passo frio nem nada... e dá pra usar mó tranquilo... não ficou ruim mesmo na chuva... mas tá bom... e... andei sumido uns dias por causa desse tempo e tal... correria... troquei de serviço... trabalhei em outro lugar agora... graças a Deus... graças a Deus... ganhando um pouquinho mais... foi uma empresa muito boa... e... sobrevejo o pessoal falar... as vezes do... 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 ah... mas na Espanha não tem trabalho... ah... na Espanha... tá difícil... vou voltar ao mesmo tempo... se você não ligar de trabalhar... pesado... trabalhar na obra... agora eu trabalho... e você for uma pessoa focada... que aprenda... ou que já sabe fazer alguma coisa... que já venha com... com a sabedoria... com a sabedoria... e mais ou menos do Brasil... rapaz... imagina um grau usando a divisa viraberta... tem que andar... porque lá embaixo tá da hora... assim rapaz... você tendo uma... uma... ou você já sabendo alguma coisa... ou você chegando aqui... você se esforçando pra aprender... digamos assim... você não passa por nada aqui não... viu... porque ó... ia falar pra você... eu sou... pladurista... aqui... aqui... que é... é... o gesto... acartonado... no Brasil... E direto aqui me chamam perguntando se estou parado, se estou precisando trabalhar. O que falta aqui, gente, que é o que o povo reclama aí, é o que falta, é trabalho para ajudante. É pessoa que não sabe fazer nada na obra, só vai quebrar a parede, baixar a escombra, limpar a obra. Isso aí falta. Por que falta? Porque tem muita gente que faz já. Enquanto tem muita gente que faz, acaba faltando trabalho a todo mundo. Então você vê bastante ajudante parado. Agora, você não vê aqui os pedreiros, os pladoristas, os gesseiros, esse povo parado, entendeu? Eles estão sempre trabalhando. Tem serviço. Eles podem ficar parados desde um dia, dois, mas já arrumam outra coisa, agora se trabalham de novo. E não dá nada não. Sempre tem serviço. Então quem quiser vir para cá, se for vir pensando em trabalhar na obra, ou já tenta aprender uma coisa aí no Brasil antes de vir, vou checar esse esforço para aprender. Porque daí você vai ter, digamos assim, uma chance grande de não ficar parado aqui não. Eu no invernão estou trabalhando, já é sábado, eu tenho uma ideia. Então, serviço sempre tem. Graças a Deus. Vocês desculpem essa afungação que eu estou aí na cama. Eu já afungo normalmente nos meus vídeos, né? Mas é o frio, o nariz da gente sofre aqui. Fica tupindo, escorrendo, é uma tiriça. Mas normal, né? Fazer o quê? Linha de ferro. E do resto aí, galera, como vocês estão? Fazer um tempinho que eu não fazia vídeo. Aquela correria do dia a dia. Mas esse invernão, eu estou trabalhando uma outra obra fora de Madrid também. Lá é uma casa, num pueblo, uma cidade pequena. Aí quando eu vou para lá, eu vou de carro. Porque lá já está frio mesmo. Corre isso de chover durante o dia. Às vezes eu chego na hora de ir embora. E lá dá uns 5 e 3 quilômetros de casa. Aí eu falo, é melhor ir de carro. Mas igual que eu já estou trabalhando aqui dentro de Madrid. Aqui é ruim. Se trabalhar aqui de carro, é complicado. Estacionamento, é pago. Se eu trabalhar, eu vou gastar 10 euros para deixar o carro estacionado. Não vale a pena. Então é melhor ir de motoca, que a moto não paga estacionamento. E não tem nem que procurar vaga. Já deixa em cima da calçada, já é boa. Bom, galera, uma ajuda aí. Vocês que devem assistir o meu canal aí. Deve ter moto, às vezes entender alguma coisa. Eu não fui atrás ainda para me informar. Eu tenho que ir atrás. Como é que foi essa porta, essa vizinha não cai embaçando toda hora? Eu falei que eu estou abrindo e fechando ela toda hora. Porque aí embaça. Embaça e aí eu tenho que abrir para desembaçar. Aí daqui a pouco fecho. Aí embaça de novo. E fica só nesse lenga-lenga. Eu fico brigando com a bichinha aqui toda hora. Porque embaça, desembaça. Embaça, desembaça. Tem algum truque, alguma coisa que dá para fazer. O que vocês me falam? Ou não tem nada, só tem que passar raiva mesmo. O que eu posso fazer com essa bichinha para parar de embaçar? Que sofrido, hein? Ó, galera. Aqui, ó. É a estação de Atotia. Ela é conhecida como uma das maiores estações de trem da Europa. Uma das, ó. A maior. Uma coisa assim. Ó, tanto de motinhos sendo calçada. Aqui sai trem para tudo quanto é lado. Se quiser ir para a Holanda, para a Inglaterra. Até não sei se vai. Vai até na França, vai até Portugal. Trem para tudo quanto é banda. Se você consegue pegar aqui. E se você consegue pegar trem daqui. Que vai para um lugar que você pega do trem. Que vai para mais longe ainda, por exemplo. Se quiser ir para Polônia, Suíça, Corema 4. Aqui você parte de qualquer lugar de trem. É uma puta situação. Pode parecer pequeno aqui por baixo. Por cima. Mas embaixo tem. Tem trem para tudo quanto é lado. A vantagem de ter uma motinha aqui. Além daquela velha história de cortar o trânsito, né. Você não fica muito amarrado no trânsito. O tempo que eu ganhei, né. Eu saí de casa era 8h18, 8h19, acho que era. Estou indo sem pressa, de boa. Agora é 8h31. E já estou chegando onde eu vou trabalhar aqui. Que é uma ruazinha aqui. E se fosse de metrô, eu ia gastar meia hora para chegar aqui. Praticamente não dá meia hora vir um dia de chuva de metrô aqui. Porque para vir de carro aqui não dá. Porque por causa do estacionamento ser pago. Aqui não compensa vir de carro. Aí como não compensa vir de carro, tinha 20 metros de estar chovendo. E aí galera, aqui um dia eu vou ver se eu subo na serra de moto. Tem uma serra aqui que tem estação dos 15, essas coisas. E vou lá para tirar umas fotos da motoca lá na neve. Só tenho que me organizar um dia. Vou subir lá. Vou botar a blusa, vou pegar a estrada. Aí gela mais. E vou lá. Chegando no meu trabalho aqui. Um piso, um apartamentinho que a gente está reformando aqui. Que é pequeno, já está acabando já. Fazendo umas coisinhas. E trabalhar hoje. Calma, logo eu tenho que fazer aqui. Que segunda-feira eu vou para outra obra já. Bom galera, obrigadão aí. Um abraço para vocês. Desculpa, eu não vou fazer vídeo. Mas se logo eu faço outro. Fique com Deus. Bom final de semana para vocês. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.